Olá, mais um vídeo aqui de como fazer um trailer de lanche, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu coloquei o piso de alumínio no trailer de lanche de 5 metros por 2 acho que foi a parte mais fácil do trailer, de fazer esse trailer aqui, foi colocar o piso o que que eu indico pra vocês, que vocês já façam o quadro embaixo do chassi na medida do piso, que já vem o piso de fábrica o meu piso veio com 2 metros por 1, então o que que eu fiz, eu fiz um trailer de 5 por 2, daí eu precisei comprar 1, 2, 3, 4, 5 pisos uma olhada aí pra vocês verem, comprei 5 pisos, aí ficou fácil pra encaixar, porque batia certinho, eu fiz o chassi, o trailer já na medida do piso eu pesquisei qual era a medida do piso antes, porque se não depois, olha o que acontece aqui, se eu fizesse ele com 5 metros e meio ia ficar sobrando meio metro dessa última chapa, aí o que aconteceu, ia ter que cortar essa chapa, e já ia perder um pouco de tempo ia sobrar esse material, e o alumínio não é muito fácil de cortar pessoal, a gente vai cortar ele, é complicado ele começa a enroscar na serra, empaçocar tudo na serra ali, vira o bicho então é recomendado que você faça já o trailer, se for fazer, faça de 4 metros, ou 5, ou 6 mas evite fazer com 3,5, 4,5, a não ser que você não ligue de cortar, se precisar você corta mas se você fazer aí com 4 ou 5 metros, fica mais fácil, você já encontra a chapa de alumínio nessa medida você consegue cobrir toda essa área aqui, utilizando as 5 chapas inteiras, de 5 metros, de 2 por 1 cabe certinho aí, as 5 chapas de 2 por 1 ah, só lembrando pessoal, já se inscreve no canal aí, deixa seu like aí pra ajudar o vídeo se tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, eu já respondo pra vocês, tá? tô respondendo todo o pessoal que pergunta aí e... porque vai sair bastante vídeos ainda, até a gente terminar esse trailer aqui vai sair o vídeo do revestimento externo, do revestimento interno, tem bastante coisa pra sair ainda e mesmo falando pra vocês pessoal, comprar a chapa inteira, olha o que aconteceu aqui, ó eu comprei as 5 chapas, só que eu decidi fazer uma repartição no meio do trailer eu decidi repartir aqui no meio aqui, ó, pra separar a área da cozinha da área do caixa e eu deixei 1 metro e meio pra cá do caixa e 3 metros e meio pra cozinha olha o que aconteceu ali, ó ali deu um recorte de meio piso, de meio metro, ó porque foi 1 metro e meio, né, que eu separei aqui aí o que aconteceu foi isso, ó eu precisei fazer um recorte aqui nessa parte amarela aqui, ó foi recortado meio metro aí e eu joguei, aí deu mais meio, 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 a outra meia chapa que sobrou foi lá pro fundo lá, depois eu vou mostrar pra vocês na outra foto ali como é que ficou então eu decidi fazer essa repartição no meio e tive que serrar o piso e não foi muito fácil serrar olha lá, dá pra vocês ver aqui, ó que tem uma parte ali que não é inteira, tá vendo? da segunda chapa aqui, ó ela ficou só metade da chapa aí eu já tive que colocar mais ferros embaixo pra apoiar ela já deu um pouquinho mais de trabalho então se eu tivesse feito sem a repartição direto daria mais certo ficaria 5 pisos de 1 metro por 2, né, que o trailer tem 2 de largura eu coloquei essa porta aqui no meio, ó aí já complicou um pouquinho mais eu tive que serrar o piso ali mas dá pra serrar também, pessoal eu falo assim só pra vocês evitarem de ter uma dor de cabeça, sabe? mas se for preciso tem que fazer, não tem jeito essa área aqui, ó, ficou com 1 metro e meio né, 2 por 1 e meio ficou a área do caixa e lá o resto do trailer, a cozinha ficou com 3 e meio por 2 então eu fui obrigado a fazer isso, ó coloquei a primeira chapa aqui e serrei a segunda chapa no meio pra ela encaixar ali, ó e a outra parte acabou dando lá no final, lá sobrando lá no final do trailer coloquei ela lá depois eu vou mostrar pra vocês ali que deu até um probleminha embaixo porque eu não tava esperando fazer isso aí tive que soldar mais ferro embaixo pra segurar a chapa lá no fundo, ó deixa eu marcar aqui pra vocês, ó aqui no fundo deu a outra metade dessa chapa eu acabei utilizando as mesmas 5 chapas de 2 por 1 mas na hora que chegou lá no final eu tive que é, colocar metade lá e metade aqui na frente e as outras deu certo, ó se você reparar essas que estão em vermelho aí você vai ver que são chapas inteiras e as amarelas são as chapas as duas metades da chapa no final acabou dando a mesma coisa, né mas aí em vez de ficar 5 chapas ficou 5 ficou 4 inteiras e duas metades ficou quase como se fosse 6 chapas mas deu tudo certo ficou bom também só que deu um pouquinho mais de trabalho então já faça na medida pesquise primeiro, pessoal também o tamanho da chapa de inox pra você fazer a altura do trailer pesquise também o tamanho do ACM ou da lata que se você for colocar no revestimento externo pra que a hora que você for fazer o trailer você já faça toda a parte de ferro de solda na medida pra que você não tenha dor de cabeça depois porque se você fazer de qualquer jeito sem estar na medida das chapas que você vai usar os ferros não vão bater depois na hora de você pregar as chapas na parede então é muito importante também mas isso é assunto pro próximo vídeo que é o vídeo de revestimento agora a gente tá falando do piso eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou olha o problema que deu aqui atrás na chapa que eu falei pra vocês ela ficou afundando ali aí eu tive que entrar lá por baixo tirar ela soldar mais ferros ali nesse buraco que ficou aqui olha onde que deu o outro pedaço aqui eu tive que vir aqui entrar lá embaixo nesses buracos aqui colocar mais ferros pra suportar lá embaixo porque não bateu com os ferros que eu tinha soldado porque igual eu te disse eu tinha soldado pra chapa de 2 por 1 e aí acabou dando esse problema agora deixa eu mostrar pra vocês pessoal como que eu fiz os encaixes pra encaixar esse piso aqui é bem simples de encaixar é igual eu disse a parte mais fácil do trailer é essa aqui é só você cortar em volta dos metalons dos ferros que você soldou fazer um encaixinho simples ali medir e fazer os encaixinhos não tem segredo é bem tranquilo essa parte o piso ele é flexível também então você consegue encaixar ele dos dois lados você corta de um lado e corta do outro depois você vem com a chapa inteira e encaixa é só colocar a chapa e riscar pessoal é bem fácil bem fácil mesmo é creio que é o jeito mais fácil de fazer só é fazer os encaixinhos bem simples aqui na frente também no caixa como que deu deu os encaixos bem simples no cantinho é um encaixinho bem simples no meio é um pouquinho mais chato mas dá pra fazer também não tem segredo não ó um simples cortinho ali você já faz o piso encaixar e encaixa bem ó um junta bem com o outro piso ó e como esse trailer foi fixado aqui o piso no chão a gente usou a rebites pessoal usamos rebites aí que eu achei que combinou mais ficou mais tranquilo mais fácil pra fazer também mas nada impeça que você use parafusos né só que o parafuso ele enferruja com o tempo mesmo ele sendo galvanizado ele vai acabar enferrujando com o tempo te dando uma manutenção o alumínio ele aguenta mais as vezes estoura um ou outro mas aí você vem bate outro rebitinho rapidinho ali e já resolve mas foi todo rebitado em volta aqui ó tudo com rebites não usei parafuso em lugar nenhum creio que foi só no arrebite mesmo algum lugarzinho ou outro ali que você precisar por um parafuso você coloca mas fica bem firme no arrebite foi um arrebite de 4,8 milímetros aí você fura com uma broca de 5 milímetros fica muito bom fica certinho a parte do triângulo aqui do engate eu deixei para colocar por último depois que eu coloquei o ACM na parede para ele poder encostar no ACM dar um acabamento melhor então ele foi colocado por último a parte aqui do triângulo do engate aqui ó vou mostrar para vocês ele colocado já já e o piso de alumínio é isso pessoal não tem muito o que falar tá que é bem prático bem fácil de colocar eu já vou estar mostrando para vocês agora no próximo vídeo como que eu coloquei essas paredes de ACM aqui ó como foi feito o revestimento de ACM o teto as paredes tá aí no próximo vídeo eu já vou estar mostrando isso daí já dando mais um passo aí no projeto olha como ficou bom olha o piso de alumínio ali no chão depois de colocado o ACM como ele fechou aí eu vou estar mostrando para vocês também o revestimento de inox tá já nos próximos vídeos aí também então já já se inscreve no canal aí já deixa o seu like tá comenta aí se você tiver alguma dúvida quiser saber alguma coisa eu já respondo para vocês beleza olha o resultado final como ficou bonito depois de tudo colocadinho prontinho então é isso pessoal fique com Deus aí valeu e até o próximo vídeo